Segura o teu fogo por alguns minutinhos, eu prometo que é por uma boa causa. Nesse vídeo aqui eu vou te dar seis dicas, seis coisas que você necessita saber antes de mandar teu próximo nude, antes de se jogar no aplicativo de relacionamento para o seu bem. Se essa é a primeira vez que você cai aqui nesse espaço, muito prazer. Meu nome é Natália Braga, este é o meu canal que de vez em quando a gente fala sobre esses assuntos, né? Porque sarrar é necessário, flertar é necessário. Então, se inscreve aqui, clica no sininho para você receber notificação sobre os novos conteúdos e se você gosta desse assunto aqui, já curte esse vídeo. Vamos começar com a primeira dica essencial à vida humana. Olha, você precisa revisar as suas informações que estão aí em todos esses aplicativos. Tinder, Happn, Grindr, mas o que que tem? Badoo. Todos esses aplicativos aí. Dá uma olhada, porque às vezes você não está percebendo, mas já está aparecendo lá onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, qual é o seu telefone. Várias informações que você não pararia uma pessoa na rua e falaria Oi, tudo bem? Meu nome é Natália, está aqui o meu CPF, o meu RG, o meu CEP e você pode entrar em contato comigo quando quiser. Você não vai parar qualquer pessoa para fazer isso. Mesmo que seja a pessoa mais linda do mundo, a mais interessante, a pessoa da sua vida, você não vai fazer uma coisa dessas. E aí se você virar para mim e falar Ai, mas eu quero. Você não quer. Vamos entrar no mérito agora? Vamos botar o dedo na ferida? Imagina que você é uma pessoa LGBT e aí você está num aplicativo e aí tem uma pessoa LGBT fóbica que está, ó, olhando o perfil de todo mundo aqui. Aí ela está passando e aparece seu perfil, fulano de tal. Aí a foto é assim. E aí embaixo, onde trabalha? Se a pessoa quiser, vai escolher a sua vida, ela pode aparecer lá na porta do seu trabalho, ela pode mapear o seu trajeto, pode fazer absolutamente qualquer coisa. Eu estou falando só sobre isso. E de brinde, você ainda ganha a opção o quê? De fazer um charme. Você só vai liberando as informações conforme convir, entendeu? Faz parte da sedução. Mesmo que seja um negócio para ontem, fica restrito ao teu inbox, tá bom? Outra coisa que faz parte das técnicas de sedução atuais é aquele ao vivo, né? É aquela pessoa que chega e fala Manda uma foto de agora. E você vai dizer não. Ou então você pode ser zoeiro ou zoeira e deixar umas pseudofotos do Manda a Foto de Agora. E aí, ó, não diga que fui eu quem falei, tá? Porque aí já vira também uma falsidade. Mas, de qualquer forma, não faz esse negócio de mandar foto de agora. Porque tem tudo a ver. É uma versão visual digital e cheia de dados no meio da tua foto que a pessoa vai saber onde você está e informações muito precisas sobre tudo isso. Esse vídeo aqui também é uma armadilha para a gente falar sobre segurança digital. E dentro de segurança digital, existe um negocinho em cada arquivo, cada coisinha que a gente faz dentro e fora da internet, em qualquer dispositivo eletrônico, que são os tais dos metadados. Toda vez que você tira uma foto no seu celular, eu posso abrir minha câmera aqui e eu vou tirar uma selfie. Nas configurações desta foto, aparece tudo. Aparece a hora que eu tirei, com que celular eu tirei, quais eram as configurações da câmera dele. Às vezes, aparece precisamente aqui aquelas coordenadas geográficas, sabe, que a gente aprende na escola? De onde no mundo eu estava. Ou então, às vezes, o próprio lugar já deixa uma ideia, né? Aqui eu estou dando só um pedacinho. Está aparecendo os metadados desta foto que eu acabei de tirar. Qual foi o celular e a hora. E às vezes a gente posta foto na rua e aí você consegue identificar aquele poste, aquele monumento, aquela loja que está ali no fundo da foto. Você já consegue identificar onde está. Então, muito cuidado nesta hora. A próxima dica é o cúmulo da polêmica. É exatamente sobre nudes, né? Nudes, se você não sabe, tudo bem, a gente explica. Nudes são aquelas fotos em que você está, de fato, sem roupa, ou qualquer foto com aquela conotação sensual, um negócio mais assim. Pois bem, é aquela foto que, provavelmente, você não quer que ela vaze na internet, de qualquer forma, porque se está vazando, é sem o seu consentimento. Eu já ouvi isso no podcast Os Filhos da Grávida de Taubaté. Já vi isso também viralizar no Twitter. Então, essa dica está, ó, pública, né? Tem uma galera que, quando vai mandar um nude para qualquer pessoa, cria uma marca d'água. Uma marca d'água, você pode fazer isso com praticamente qualquer aplicativo de edição de foto. A ideia é que essa marca d'água tenha o nome da pessoa para quem você está mandando essa foto. E aí, você coloca de um jeito que só você vai identificar, né? Não é para ficar visível para outra pessoa que você está carimbando a tua foto antes de mandar para ela. Não precisa! Por exemplo, está aqui a selfie, a selfie que eu tirei. Eu posso botar um nome de fulano, deixa eu ver onde, aqui, ó, embaixo ou em cima do nome da marca do meu microfone. Nesse Sony aqui, eu posso botar o nome da pessoa, entendeu? É só um exemplo. Que aí, se a foto vazar, você vai saber quem vazou e já manda isso para a polícia, para a delegacia aí de crimes virtuais. Gente, eu estou falando sério, parece zoeira, mas é muito sagaz essa dica. Prestem atenção nisso. Próxima dica, gerenciador de senhas, mas decorar senha é um saco, senha 1, 2, 3, 4, 5, não é legal, senha, seu aniversário, não é legal, senha batida não é legal, a gente não pode fazer uma coisa dessas. Então, você pode usar um aplicativo, que ele funciona como um chaveiro, como, né, um cofre, para você colocar todas as suas senhas, e aí você não é obrigada a decorar tudo de uma vez só. Isso é muito importante, tá? Não é um estímulo para todo mundo parar de decorar, não. É pelo seu bem. Sabe aquele negócio de senha forte? 3.550 caracteres, símbolos, e letra maiúscula, minúscula, isso se faz cada dia mais necessário na nossa internet, tá? Então, cogite fazer isso. E eu recomendo, se você tiver um dinheirinho aí, né, usar um gerenciador de senhas pago. Por que não? Né? É a sua segurança digital. Nessa questão, eu adoro cultivar, gente, a nossa organização, o nosso cuidado virtual. Então, cuide das suas nuvens, dos seus backups, perder arquivo é uma coisa muito chata, esquecer senha e chegar ao ponto de perder uma conta, também é muito chato. E hoje também tem muitas opções. Tem o próprio Google Drive e Dropbox e 90 mil opções de nuvens bem conhecidas, bem seguras, e aí você coloca tudo por lá, tá? Mas faz... Olha o que você está colocando lá, também, né? E bota uma senha forte. Porque imagina se alguém aí acessa a tua nuvem com nude desde o início dos anos 2000. O que você vai fazer com isso? O que será da sua vida? Você vai tudo de uma vez só pela internet. Então, sempre filtra os arquivos que você realmente quer guardar, tá? E num lugar maneirinho, com uma senha maneirinha, e vamos seguir o nosso baile. E a última dica, tão preciosa quanto, é vocês usarem um e-mail diferente para cada situação da vida, né? Uma conta diferente para cada situação da vida. E é por isso que a gente volta lá para a importância do gerenciador de senhas. Eu não vou ser... A minha vida não está perfeita, não, tá? As dicas que eu estou passando para vocês são coisas que ou eu tenho que fazer ou eu estou no processo de fazer. E eu estou exatamente nessa de dividir as minhas contas de e-mail. E o melhor argumento que eu tenho para dar para vocês é a gente está na era das compras virtuais e dos bancos digitais. É muito importante você ter um e-mail, né? Tudo bem bonitinho. É o combo desse vídeo. Senha forte, conta forte. Para tudo isso. Para você não ter surpresas ruins. Então, faz isso, tá? Agora eu tenho um e-mail só para conta bancária, só para viagem, só para besterol. E que se vazar, não vai ter problema. E evita deixar o seu cartão bancário tudo salvo no site onde você costuma fazer compra, né? Porque vai que... Não deixe isso acontecer. São por essas e outras que segurança digital não é um assunto de filme de ação nem de distopia. É uma questão do dia a dia que chega até nos seus benditos nudes. Eu aprendi sobre esse assunto com a ONG Crioula, também com o site Safermanas da Coding Rights e tem vários outros espaços da internet e da vida real que falam sobre isso. Eu espero ter ajudado vocês. Então, se você gostou, curte esse vídeo e mais do que isso, você agora está com conhecimento legal, né? Não vai ser mais tão fácil derrubar o ícone que você é. Então, por que não compartilhar isso com as pessoas que você não quer que vaze nudes, que vaze cartão de crédito e coisas do tipo? Agora sim, pode fechar o vídeo, pode sair daqui, manda aí essas fotos peladas, peladas, para as pessoas que você tem interesse e depois me conta como foi. E aí Obrigado.